A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Leves ao quarto os as descendentes eapatam os os selvinos E fazendo isso, pegaram grande quantidade de peixes que a terra tem em seus azeites. Todo mundo diz que Jesus é o Cristo. E tu, o que diz, Cristão? É verdade, não 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 é verdade. E eu me linda. Jesus recorreende a terra. Desde esse tempo, começou Jesus a ver sua maçal se visita, que era necessário seguir para Jerusalém. E lá, sofreram a mão de seus pais, até Deus diz assim, ó. Eu e a Jerusalém, lá, sofrei, serei morto, morte de cruz. Não, não posso ver, senhor. Se eu vejo uma coisa, eu tinha que passar, lembra? Não, não nem vou fazer isso, senhor. Mas eu tenho que ver, senhor. Nunca vou deixar... Foi um lugar, sim, nunca vou deixar o tiro. É... Eu não posso ver, cara, o sangue que revelasse, mas sim, o pai, o que está no céu. Olha, o satanás, não é verdade. Eu vou falar, você me chama, desculpa, o satanás, não pode deixar comigo. Eu não tenho, não pode deixar. Pedro corta a orelha de um soldado. E saíram eles ao redor dele, vendo que aí o que ia suceder. Perguntaram, senhor, pelo menos então a espada... Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Pedro nega a Jesus. Então, providendo Jesus, levaram e introduziram a casa do sumo sacerdote. Ele seguia a Jesus de novo. E quando assentaram, por fogo no meio da casa do pátio, juntaram-se ali e se assentaram Pedro junto com as pessoas. De repente, uma mulher, bem do Pedro, assentada no fogo, olhando para ele e disse... Mas tu era três! Tu andava com Jesus! Tu é louco pra que eu andava? E depois, veio um homem e disse... Tu és um deles, disse a Pedro. Tenho certeza que ele estava com ele, mas tem certeza. Tinha de ser bem, eu estou dando, não importa se você está com ele. A gente se pode sair rando. E passando em cerca de uma hora, outro homem afirmava dizendo que verdadeiramente Pedro estava com ele, porque ele também era na liga. Tem as roupas, irmão dele, cara. Como é que tu disse que não é igual a ele? Tu é, cara, mas tu é bolosinha. Como é que vai ser, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Jesus pergunta a pertencia de uma hora. Depois de terem convido, perguntou Jesus a senão Pedro. Pedro, você me ama? Mas de maneira, patrão, eu sábio que eu te quero bem uma parte. Eu tenho uma paciência, minha ovelha. Já pra mim, não dá tudo certo. Mais uma vez, Jesus pergunta. Pedro, tu me amas? Tá de ser canado. Despeito que eu te amo. Eu tenho uma paciência, minhas ovelhas. Deixa pra mim. Mais uma vez, Jesus pergunta. Pedro, tu me amas? Pela que é mais pobre, agora? Se tu danhar pra ti, cara. Olha, eu não vou faltar pra nada. 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 Então, uma paciência, minhas ovelhas. Joga comigo, o que é que o senhor está bom? E a sua partida, então, Pedro realmente se converte. E a sua partida, eu não vou faltar pra nada.